Eu comentei da Série B também, que eu gosto de fazer. Sim, sim, sim. A Série B, cara, também, eu acho que até peguei um adendo comparando com a Bundesliga 2, onde os níveis são muito próximos. Eu gosto de trabalhar muito Série B. Você tem um equilíbrio muito grande das equipes, né? Já é uma... Você vê, ó, Bundesliga e MLS, eu trabalho gols. Mas não é um método que vai funcionar para a Série B. Não. Não. Eu gosto de trabalhar metiodes na Série B. Principalmente lei, dupla chance. Cara, é assim, é muito gostoso. Claro que o pessoal chama a Série B de Série Bingo. Assim, eu entendo, compreendo que o pessoal fala isso, porque assim como o primeiro pode ganhar do... O último pode ganhar do primeiro, o segundo pode perder para o décimo quinto, é uma competição muito equilibrada. Então vai muito de... Vai muito de jogo para jogo. Sim. Você vê um equilíbrio ontem, se não me engano, o Criciúma, que tinha perdido para o Juventude, que ao meu ver, estavam umas odds muito desreguladas, né? Estava colocando ali uma odd muito alta a favor do Juventude, inclusive o dupla chance, né? O lei no Criciúma. E a race do Juventude estava assim, cara, eu acho que quatro ou cinco vitórias seguidas. Eu falei, não, está errado isso aqui. Então, pô, trabalhei um lei ali. Pô, bateu legal, gostei. Já agora, contra o Vitória e o Criciúma, você vê o Criciúma ganhando fora de casa. Então, cara, é muito complicado. É um campeonato, para quem gosta, é bom de trabalhar assim. É um campeonato assim, onde tudo pode acontecer. Mas, claro, você vem com uma análise legal, você consegue pegar muitas odds desreguladas. Eu digo nesse sentido profissionalmente falando. Você consegue se aproveitar de muitas odds desreguladas. Igual, odd abaixo de dois na Série B, não trabalha. Mas trabalha um lei, entendeu? Dependendo do jogo, pô, um e oitenta, não pode. Entendeu? Série B é sempre odds acima de dois ali para um time que é teoricamente favorito. Menos que isso, cara, é loucura. Às vezes oferece um um e quarenta, um e sessenta para um mandante e aí... Cara, meu Deus do céu, nunca, nunca, nunca. Longe disso. Não trabalharia nunca dessa forma. É complicado mesmo. É complicado mesmo.